Ei, 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 ei de água gelada. Daí vamos fazer a mistura e depois vou mostrar como é que faz o procedimento. Primeiro, cortamos a pasta, depois a aplastramos. Depois vamos por o rojo. Corre a pasta, se adelgaza bem e põe arriba do outro rojo. Passe um pouco de mantequillo, que esta é mais casera, verdade? Mais sencilla. E vamos abrindo a pasta e fazendo uma arriba do outro. Aqui está a pasta, se mete uma bolsa, uma bolsita, 30 minutos no refri. Depois vamos a aplaná-la. Aplaná-la, depois se lhe dobla como se fosse um livro. E se mete o refri, outra vez, mais 30. E agora aquele rodízio, rodízio, que o abre até o seguinte. Depois, com o cutízio, não se encerra. Se o corta assim. Mantenha no refri quando quiser fazer algo. Abra mais um pouco, mas corta e põe no lobo. E já. Maíceros e maíceras! Agora vamos comer pato fuletén, milhojas, massa foliada. De la maneira, sí.